O Lucas falou uma coisa boa aqui, ó, você não tem um canal de dublagem na NET? Não. Vender curso, farmar dinheiro infinito com essas coisas, assim. Eu não sei se ele tá dando uma alfinetada em um certo dublador famoso que eu conheço. Não, tem uma galera, não é só um não, viu? Não, mas tem um que eu perdi muito a respeito, que entrou nessa história aí de coach, e aí eu larguei a mão, sabe? Eu tô vendo alguma coisa dublada que tem a voz dele, eu já mudo. Coach Quântico. Ah, é difícil. Você não quer também não ganhar dinheiro, não? Não, não. Ganhar dinheiro eu quero. Mas eu não vou abrir um canal sobre dublagem. Eu tenho até vontade de ter um podcast sobre voz. Mas pessoas que trabalham com a voz, não só dubladores. O ferante trabalha com a voz, o professor trabalha com a voz, a voz do aeroporto, e também o dublador, o narrador, você entendeu? Pessoas que trabalham, que tem a voz como instrumento de trabalho. Tenho até vontade. Mas abrir um canal sobre dublagem, já existem vários que estão falando muitas coisas, certo? Curso eu já tenho curso, mas eu gosto de fazer, de ministrar as aulas presencial, tá bom? É isso, eu não vou falar sobre isso, não. Então, só tem uma coisa que eu falo pra você, tem tudo a ver com isso. Eu tava até rindo aqui, eu tô já acordando pra ele. Contratem o Danilo Amoroso! Eu acho que não quer mais mexer com isso, não. O Danilo, ele era do Tecmundo, né? Ele tem seis dedos. Sério? Eu nunca vi o vídeo dele dando seis razões pra você assistir. Nossa, belíssima. E aparece um dedo a mais. Ele era amoroso, não era? Ele era carinhoso, ele parecia um ursinho carinhoso. Ele falava assim, ó. Hoje vamos falar... Amoroso. Ele era amorzinho, né? Mas o Josão não, né? Eu queria fazer um personagem. O Danilo. O Danete. Eu queria fazer um personagem que era o Danilo Rancoroso. Mas aí não deixaram. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Danilo Rancoroso. O cara pistolando todo mundo. Com tudo, né? De graça. É.